Olá galera, seja bem-vindo ao canal Lairei do Mel O pessoal quer fazer um simples vídeo Mostrando como reutilizar um ninho De abelha já está aí Que Moreu em chame, certo? O motivo a gente não descobriu Pode ver que não tem nem uma abelha morta No interior da caixa Elas imobilizaram aqui a alimentação Vou ter que tirar esse potinho O mel pessoal não está azedo Andei provando um pouquinho Tem um pouquinho de gosto azedo Mas não é muita coisa não Então ele não fermentou Está normal aí Tem pólen também Então vou estar mostrando nesse vídeo pessoal Como reutilizar esse ninho O que fazer com esse ninho aqui O que eu vou fazer Então a gente vai marcar aqui a frente da caixinha Olha só Lairei do Mel Caixinha 22 Vamos ver como é que está aí na frente Ela não tem pinto mais Então por algum motivo deu um problema Não sei se o enxame saiu daqui Alguma coisa desgostou aqui Mas não tem abelha morta No interior aqui Não tem nada de abelhinha morta Ok pessoal Mas antes disso tudo Quero convidar todos a se inscrever no nosso canal Deixar a curtida para nós aí Ativando o sininho Digitando lá Onde diz todas né Para receber os vídeos E você que é inscrito Nosso forte abraço né Lembrando que as nossas orações Estão por todos vocês aí tá Para que Deus abençoe grandemente A vida de todos que estão De uma ou de outra forma aí Envolvidos com o nosso canal Certo? Então como vamos fazer pessoal Primeira coisa eu vou tirar Esse potinho de alimentação Porque tem lá Uma alimentação que não é saudável né Aquilo ali não é mel Então o que eu vou fazer A gente vai colocar Essa isca Esse enxame Dentro dessa caixinha aqui pessoal E se tiver mel lá Vou já deixar minha dica Como fazer Não colocando logo mel dentro aqui Certo? Por causa da lambuzeira Por causa do que pode causar Com o enxame Uma presença de furídeos Muito bem Agora foi removido aqui O alimentador Então a gente vai abrir aqui Uma cratera Para conseguir encaixar aqui dentro O disco de cria Vou só afundar mais aqui Olha só Vai ter Vai ter o alicerce Embaixo né Então o disco de cria Ele não vai pegar No fundo da caixa Então a gente vai fazer A abertura dessa isca pessoal A gente vai Retirar pessoal Esse feromônio aqui Que na verdade é o feromônio né A gente vai retirar ele E vai colocar ele aqui Essa já é uma dica minha Que não adianta tirar Não adianta tirar esse pito Daqui Por causa que é um caninho aqui pessoal Então precisa fazer dessa maneira Olha só pessoal Bastante formiga Na isca Então o que precisa cuidar Já não fazer perto Da caixa Para que essas formigas Já fiquem longe ali Certo Eu já larguei ali Nessa aguinha Olha só como está o papel Bastante úmido A gente já vai verificar Aqui o tamanho Do enxame Então aqui está pessoal A parte De baixo A gente já vai largar As abelinhas dentro aqui O ninho não é muito grande A gente vai Fazer A abertura Removendo essa parte aqui pessoal Tirando a parte de cima A princípio é um ninho bem fraquinho Pessoal Não é uma colmeia lá Muito forte não A gente vai ver O tamanho de disco de cria Para ver se precisa afundar Isso aqui é um péssimo sinal Pessoal Se você for abrir Olha só Todo mofo Por isso é importante Retirar da isca Quanto antes O enxame Por algum motivo Ele estava mofando A gente vai remover Agora pessoal Eliminar aqui Esses plásticos Para não Danificar esse ninho Então É importante Deixar pessoal Esse grude aqui Parece um chiclete É É a essência do própolis Aqui pessoal Que eles armazenam No litro pet Então a gente vai fazer Uma pequena aberturinha Agora Para ver onde está O disco de cria Aqui pessoal Separar aqui A parte de cima Que seria a parte do mel Olha só É Só ter esse cuidado De não estourar Os vasos de mel E também não Mexer muito Nos discos de cria Então aqui A gente vai passar A tesoura Para ele Vou deixar Separadinho aqui Que é a parte do mel Então aqui está A prova do crime Pessoal Tem disco de cria Vou largar Um pouquinho aqui Para ver Essa parte aqui Primeiro Largar as abelinhas Dentro Se eu tomar O máximo de cuidado Esse é o grude O qual eu falei Esse grude É a essência Que elas usam Para manusear o ninho Então vamos certificar Que a rainha Não está aqui Ela está naquele Bolitão lá Vamos tirar tudo aqui Vamos largar dentro lá Largando a abelha De novo Então a rainha Não está aqui A gente vai pegar De volta Com cuidado Não pode esmagar Aqui pessoal Então vou fazer Essa abertura Aqui agora Bem grande Pode filmar De cima Para nós aí Isso Fazer uma abertura Bem grande aqui Aí E agora Vou largar dentro Olha só Como ficou Aí Vamos só afundar Um pouquinho Prontinho Pessoal Então agora É só Largar o restante As abelhas E essa partezinha Aqui É E essa parte Aqui Que tem o mel Você vai fazer De uma maneira Que não Vem estourar Colocar o mel De lado Vou fazer o seguinte Aqui não é necessário Tirar Esse pedaço Do litro pet Então o que a gente Vai fazer A gente vai colocar Bem no cantinho Olha só Com que essa parede Do litro pet Que ficou Essa partezinha Fique na parede Pronto o processo Pessoal Então aqui A gente filmou O número Dessa caixinha A gente vai vir aí Em 24 horas Para ver o resultado Disso Lembrando Que esse mel Da antiga Família Não está azedo Eu provei o mel Ele está Está em ótimas Condições ainda Então agora A gente vai vedar Esse ninho E E vai colocar A gente vai colocar A caixinha de volta Onde é o lugar dela Aqui está o feromolho Então elas vão achar Imediatamente Aqui o ninho É isso aí então Pessoal Marcando o número Em 24 horas Estarei mostrando Esse resultado Ok galera Olha aí Lembrando que Vocês podem seguir A gente lá no Instagram Rei do Mel Também nessa página No Facebook Rei do Mel Um forte abraço Deus abençoe Todos vocês Que estiverem conosco Até agora Nesse vídeo E até o próximo vídeo Então pessoal Certo galera Tchau galera